Abaixo, o Senado mostra que centenas de pessoas estão descontentes com a empresa responsável pela manutenção dos telefones públicos de Pato Branco. O documento, com mais de duas mil assinaturas coletadas pelos presidentes de associações de bairros, foi entregue na quinta-feira à tarde ao promotor de justiça Vitório Alves da Silva Júnior. No ato da entrega do documento estavam presentes o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ivan Verraz, o presidente do Legislativo, vereador Claudemir Zanco, e o presidente da União das Associações de Moradores dos Bairros, Enio Huar. O Huar afirmou que o cidadão está desamparado quando precisa de um telefone público, pois a maioria não funciona, e ainda, sem contar os aparelhos que foram retirados de pontos estratégicos da cidade. Polícia Militar e Civil, de uma ambulância, e de muitas situações, e hoje, Pato Branco encontra-se desamparado sobre os telefones públicos. Não tem um funcionando. E aqueles que não retiraram do lugar, e que não se sabe para onde foi, nos pontos estratégicos da nossa cidade, principalmente nos bairros, inclusive o centro da cidade. Está com um problema sério, não tem os telefones públicos e não estão sendo dados manutenção. Visto isso, houve por bem a União de Bairros, junto com a Câmara de Vereadores e a OAB, fazer então um documento, entregar no Ministério Público, para que se tenham tomado todas as providências. Pato Branco está reforçando a ação que existe no Estado, segundo o presidente Ibiruba, ao explicar que a ação prevê uma multa diária e com um valor expressivo. O que nós queremos é que a empresa atenda, dê o retorno às reivindicações da comunidade. A lei da Anatel é clara, a empresa deve, em 24 horas depois de acionada, dar uma solução para o usuário e até agora nada. O Estado já fez uma ação, estamos com o promotor Vitório também saber informações dessa ação, e que Pato Branco está fazendo é um reforço na ação que já está em todo o Estado. E com uma multa diária num valor expressivo. E nós queremos, é claro, que a empresa dê um retorno ao usuário. O promotor Vitório comentou que tem conhecimento de uma ação civil pública interposta a nível estadual, que engloba esse problema, mas assegurou que vai se informar a respeito da dimensão da ação, dos efeitos. Agora, se for necessário ingressar com uma nova ação civil pública, a gente vai formalizar, afirmou o promotor, salientando que o abaixo de assinado é importante, é mais um reforço no sentido da intervenção do Ministério Público. O estadual englobando esse problema a nível do Estado do Paraná, mas esse promotor de justiça, ele vai se informar direitinho com relação à dimensão da ação civil pública, né? Os efeitos também, se for necessário entrar com a nova ação civil pública, a gente vai entrar, né? Só que eu preciso colher as informações primeiro no que diz respeito a essa ação interposta, né? Para daí a gente ver que tipo de medidas a gente pode tomar para resolver o problema de Passo Branco. Mas nesse caso é importantíssimo esse abaixo de assinado aqui. Com certeza, esse abaixo de assinado é mais um reforço, né? No sentido da necessidade da intervenção do Ministério Público. Porque o Ministério Público só pode intervir quando há realmente um pedido de grande quantidade, né? Para que dê uma dimensão a nível coletivo. E havendo essa representação a nível coletivo, né? Como só é demonstrar essa oportunidade, aí a gente já tem elementos para conseguir buscar informações e enxergar com medida judicial cabível, se for necessário.